Olá, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma. A probabilidade de um empregado permanecer em uma dada empresa particular por 10 anos ou mais é de um sexto. O homem ou a mulher começaram a trabalhar nessa companhia no mesmo dia, supondo que não haja nenhuma relação entre o trabalho dele ou dela, de modo que seus tempos de permanência na firma são independentes entre si. A probabilidade de ambos, homem e mulher, permanecerem nessa empresa por menos de 10 anos é de... Só de imediato vamos fazer o seguinte. Vamos por aqui, maior que ou igual a 10 anos. Isso implica que a probabilidade deste evento ocorrer é igual a 1 sexto, certo? Por outro lado, vamos supor aqui, menor que 10 anos. Isso implica que a probabilidade deste evento ocorrer é igual a 5 sextos, certo? Bom, agora basta a gente fazer o seguinte. Isso implica que a probabilidade do funcionário permanecer na empresa por menos de 10 anos é de... Exatamente. E a probabilidade da funcionária permanecer na empresa por menos de 10 anos é de... Então, pelo princípio multiplicativo, basta a gente multiplicar. Bom, então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Espero que tenham gostado. Não deixem de se inscrever no nosso canal, deixar aquele like e até a próxima. Bons estudos!